Música Na solteira é carnaval, na solteira é carnaval Ô menina, cê tá de parabéns, cê tá merecendo o pau Ô menina, cê tá de parabéns, cê tá merecendo o pau Cê tá merecendo o pau A solteira é carnaval, na solteira é carnaval, na solteira é carnaval A solteira é carnaval, na solteira é carnaval Música Esse ano eu não vou namorar, a solteira é carnaval Ô menina, cê tá merecendo o pau Ô menina, cê tá merecendo o pau A solteira é carnaval, na solteira é carnaval Ô menina, cê tá merecendo o pau 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 Se namoram é tchau, da solteira é caracau, da solteira é caracau, da solteira é caracau. Se namoram é tchau, da solteira é caracau, da solteira é caracau.